Olá pessoal do canal Brasil Notícias, boa tarde para ustedes! Bom gente, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é 18 de setembro de 2019 Fala em 18 de setembro de 2019, onde foi o dia que a Raquel Dodd... Deixa eu arrumar aqui, isso aqui tudo é o vídeo Onde foi o dia que a Raquel Dodd rodou, né? Ela foi... saiu fora, né? Bom, também, eu nem trouxe nada pra você falando sobre isso, não foi? Bom, também eu nem lembrei, também nem importa mesmo, eu não ligo mesmo E o vídeo de agora também não tem nada a ver com ela não, deixa lá pra lá Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto Se inscreve nas justificações, link na descrição do vídeo canal de César Angélica Eu misturei, foi tudo agora Bom, vamos dar uma matéria que é o que interessa Bom, a Damaris Alves, ela fez aí um negócio legal a mando de Bolsonaro O presidente tá aí fazendo a limpezinha dele, devagarinho, 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 devagarinho Então vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, né? Enfim, não, não é vou varrendo, é vai varrendo Bom, o importante é que a CUT, é isso mesmo, a CUT Perdeu uma cadeira cativa no Conselho de Proteção à Criança Você vai perguntar, ué, o que tem a ver a CUT, Central Única dos Trabalhadores, com o Conselho? Pois é Se inscreve, não, eu já falei, né? Então vamos pra matéria Olha só essa Bolsonaro acaba com cadeira cativa da CUT no Conselho de Proteção à Criança Eu fiquei meio assim, o que tem a ver a CUT com proteção? Ó, o que a Central Única dos Trabalhadores, a famigerada CUT, tem a ver com proteção à criança? Não sei Em tese, absolutamente nada, é óbvio Durante as gestões petistas, a suposta proteção à criança servia de mais uma boquinha A disposição da entidade Agora sim, gente, agora eu entendi o que tem a ver Era mais uma tetinha, né? Enfim, vamos lá Gradativamente e com dificuldades, o presidente Jair Bolsonaro vai desaparelhando todos os setores do governo Que foram meticulosamente aparelhados durante a nefasta era PT A CUT e Doravante não tem mais assento no Conselho de Proteção à Criança A decisão coube à ministra Damares Alves, seguindo as determinações do presidente da República Bom, tá aí, gente Bom, agora vocês aguardem, né? Podem esperar, porque vai ter uma choradeira petista Vão dizer que o Bolsonaro tá mexendo nisso, tá mexendo na... Eu acho engraçado é o seguinte Quando eles colocaram esse monte de conselhos pilantróficos lá Tá só... Sabe o que é isso? É quando você tem o leite da vaca, da pita da vaca Que eles foram lá pra levar o nosso dinheirinho embora, né? Mamar nas tetas do governo Ninguém falou nada, ninguém criticou, ninguém disse nada Aí o presidente agora vem Foi votado para desfazer toda essa papagaiada Aí eles vêm e vão criticar Aguardem que eles vão criticar Porque o Bolsonaro mexeu na CUT O Bolsonaro tirou a CUT, fez as CUT, CUT, CUTs, CUTs Enfim, a questão é que Mais um conselho petista roda no governo Bolsonaro Gente, agora para pra pensar O que que tem a ver mesmo a CUT com o Conselho de Proteção a Crianças? Não, pra vocês verem como o governo petista Pilantrava de todas as maneiras possíveis Em cima do povo brasileiro Porque a CUT é o que? Central Única dos Trabalhadores Tá mais pra trambiqueiros Mas tudo bem Central Única dos Trabalhadores E aí fica a pergunta Eles não deviam estar metidos em coisa com os trabalhadores? Por que proteção a criança? Por que proteção a criança? É meio fora de contexto, né? Mas no governo PT de tudo pode um pouquinho Eu lembro até de rolo de papel higiênico que custava 250 reais Eu me lembro disso E ainda no governo Lula, viu? Governo Lula quando estourou esse escândalo Que um rolo de papel higiênico custava 250 reais E eu vou no mercado pra comprar aquele cheirosinho E ainda assim, meu Deus, tá caro Negócio de 5 conto, 4 contos Eu quero saber o que que tinha Nesse papel higiênico E que fora era esse Que os caras limpavam com tamanho Carestia do papel higiênico Ele devia vir Acho que eles usavam os dois lados, né? Usava um, depois usava outro Acho que papel higiênico dava pra fazer isso Não é possível Mas enfim É o governo PT E ainda mantendo essa cadeirinha lá Cativa da CUT privilegiada Gente, o que tá cheio De esquema petistas Dentro do governo não tá escrito Já falei pra vocês aí Que o governo Bolsonaro Em um mandato Não vai ser suficiente Eliminar isso, não Tem que se desaparelhar tudo Tem que acabar com essas porcarias de ONGs Aí tem um monte de ONGs lá na Amazônia E ó, pior ONGs internacionais mandando no Brasil Ô gente, pelo amor de Deus Tem que acabar com isso Tem que acabar com isso E multando o índio que trabalha Esse é o pior O índio quer trabalhar E as ONGs não querem deixar Por que que as ONGs não querem deixar? Porque se o índio trabalhar As ONGs não recebem Eles precisam dos índios escravizados lá Pra poder continuar na churumela deles Que índio Aí, índio, 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 índio Bichinho Né? Vai tomar barco Tem um monte de conselho É conselho escolar É conselho da família É conselho do raio que parta É conselho da pinga que partiu Um monte de coisa E ninguém sabe Ó, eu tava conversando outro dia Com o pessoal da escola aqui E eles estão por aqui Com esse negócio de conselho Eles estavam falando Eu falei, eu nunca vi um negócio Pra atrapalhar tanto a gente na escola Do que esse negócio de conselho educacional É um monte de frescura Antigamente não tinha isso A gente trabalhava com mais tranquilidade Mais sossegado Hoje não Hoje é um conselho que não faz nada Não ajuda em nada Não resolve absolutamente nada E atrapalha em tudo E isso foram palavras de professores E diretores Eu sentado lá conversando Resolvi um negócio lá Uma outra coisa Né? Dos meus sobrinhos E a gente conversando Por causa do canal que eu tenho Do que eu falo A gente conversando sobre esse assunto E entrou nesse assunto aí Quer dizer, gente É absurdo É absurdo Como o nosso país está aparelhado Pela turma petista É inacreditável O Brasil precisa mudar já Bolsonaro foi eleito pra rete Então quando você vê a esquerda chorar me engano Diga, bem pregado Valeu meu voto Porque foi pra isso que eu voltei no presidente Pelo limpar Damares, parabéns Você vai ser criticado Você vai ser Mas não se preocupa não É melhor ser criticada pela esquerda E apoiada pelo povo Porque o povo É quem faz a diferença A esquerda Só quer afundar o Brasil Quer voltar a mamar Nas ditas do Brasil Precisamos limpar Esse nosso Precisa limpar o governo Precisa limpar seus ministérios Precisa se limpar A Caixa Econômica Federal Precisa se limpar A área da educação Que ainda tem muita gente Pilantrófica lá no meio Precisa se limpar Precisa também As cortes judiciais Fazer uma limpeza geral Precisa, gente E mais importante De tudo Nós brasileiros Em 2020 E 2022 Precisamos limpar A política O setor político Essa parte Cabe a nós Se a gente quer Que haja uma limpeza Nesses setores Que eu citei agora É preciso que nós Primeiros limpemos Aqueles que podem Pegar a vassourinha E ó Pá Enxotar todo mundo Pra fora Porque não adianta nada A gente querer limpeza E votar nos próprios Grudentes sujeitos Sugismundos Que continuam a roubar E saquear Tá lá Alcolumbre Que não toca A CPI Da Lava Toga Mas foi eleito O que a gente pode fazer? Tá lá Rodrigo Maia Né Que tá Empurrando a CPI Da Contra Lava Jato E a da Vaza Jato Contra Deltanho E Moro Quem colocou eles lá? Então Precisamos mudar isso O mais depressa possível Pra que o Brasil Tenha jeito E volte a crescer Ó Você vê que devagarinho Né O Brasil tá se recuperando Mas tá muito lento Agora por quê? Por conta dessas Pilantragens todas Agora vamos tocar o barco Pra frente Torcer pra que essa cult Aí Né Não volte Porque O que pode acontecer É eles entrarem na justiça Cair nas mãos do Dias Toff Ou do Gilmar Mendes Ou do Lewandowski Ou do Alexandre de Moraes Aí gente É na certa Vão atropelar a ordem Do presidente de novo E volta Papagada de novo Quer dizer Infelizmente é assim Que funciona esse governo Né É Uma corte autoritária Lava toga neles E lembrando a você Dia 25 agora Vamos pra Brasília Brasília é o local Onde nós devemos estar Para combater esses corruptos Na base da Mobilização popular Lembrar a eles Que se eles rodarem a cara Nós rodamos eles lá de cima Canal Brasil Notícias Trazendo informação Até você Gente Conte Um abraço Tchau querida Vai cutucar outro lugar agora Fui Tchau Tchau Tchau